Quando Jesus foi questionado quem era ele, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai, senão através de mim. E quem é o diabo? O diabo é o pai da mentira, não é isso? Adianta eu querer mudar, se eu me revolto contra a realidade das coisas, eu estou me revoltando contra Deus, não é isso? Eu tenho que aceitar a realidade das coisas, não é isso? E me comportar, eu posso, por exemplo, eu gostaria de ser uma mulher. Eu gostaria, não é isso? Eu vou ser uma mulher, porque eu gostaria de ser uma mulher. Se cortar fora a minha opinião, eu vou ser uma mulher. Eu vou ser um nuco. Eu vou ser uma mulher, eu vou parir. Eu vou ser uma mulher. Você não vai misturar? É isso? Não, não. Você acha que é uma coincidência? A imagem do Beuzebú, lá do Baphomet, ser um travesti, há mais de mil anos atrás, já era teta e pênis, não? Não, teta e pênis ou não tem? Porque ele quer tudo. Ele quer o que não pode, não é isso? Ele quer a teta e tem pênis também. Você acha que é uma coincidência isso, ele ter um travesti? Ah, sei lá, bicho. Sei lá se é coincidência ou não. E ainda tem elementos de animal no meio, não é isso? Sim, sim. Eu, sinceramente, não tenho nada contra as pessoas que se identificam. E bestialismo. Você tem alguma coisa contra o bestialismo? Não tem aumentado 10 vezes mais que o homossexualismo. Tipo, sexo com animal? Inclusive na Espanha agora virou lícito, com mulher, ou não é crime? Zorro pediu, não sei. Olha, eu acho que, tipo, eu acho nojento pra caralho. Mas, sinceramente, eu não acho que o Estado devia prender essa pessoa. Também acho que no Estado devia prender. Sexo com bode, tá ligado? Eu acho que o Estado não devia se meter em absolutamente nada. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítimas. É ilegítimo o Estado se meter em qualquer relação que ninguém está sendo prejudicado. No caso, eles vão argumentar que o animal é uma vítima, cara. Isso é uma... Animal é coisa. Animal é coisa. Isso é uma afirmação antibíblica. Animal também não é coisa, né? É um ser vivo. É uma coisa. Não, é um ser vivo, mas é uma coisa. É uma propriedade sua, pô. Legalmente é. Uma planta também é um ser vivo. Ele não é uma coisa... Legalmente. Uma planta é um ser vivo ou não? É um ser vivo. É uma coisa ou não? Eu amo gato, por exemplo. É crucificado pela nossa legalidade, com certeza. Eu amo gato, mas eu acho que o gato é uma coisa. É. Eu não posso tratar o gato como uma pessoa... As políticas animalistas, cachorristas, elas são todas satânicas. A Bíblia diz claramente que os animais, nós deveríamos reinar soberano sobre eles. Que nós deveríamos dominar toda a terra. Não outras pessoas, mas a terra e os animais, não é isso? Quando o decaimento do Éden, porque o homem ouviu a mulher, o homem achou que a mulher era igual ao homem, não é isso? Inclusive esse negócio de falsa acusação de estupro, a consequência imediata disso vai ser o fim do sexo não contratual. Se você pode fazer sexo com a mulher e ela dizer dez dias depois que foi estupro, você vai dizer, olha minha filha, tem um contratinho aqui, senão a gente não vai sair, não é isso? Casar vale mais a pena, né? Mas não existe casamento real. A mulher pode... Inclusive hoje, o que mais se vê é a mulher acusando o cara de... A primeira coisa que a mulher mal comida faz quando quer se livrar do cara é acusar o cara de atacar o filho. O filho de dois, três anos, pedófilo. A primeira coisa que você vai fazer é dar um grito e um tapa nela. Pronto, vai preso. Não é isso não. Não é toda mulher que é assim, né, gente? Ela acusa você de agressão. Pode acusar você de agressão também. Vocês estão tendo uma experiência muito... Não é toda mulher que é assim. Mas todo dia tem mulher que faz isso. Na minha experiência... Assim como todo dia tem homem que estupra. Na minha experiência... Pois é, mas o homem estuprar não está sendo estimulado pela lei. E isso está sendo criado e estimulado pela lei. Voltando à boa lei, ao bom juiz, não é isso ou não? O estupro existe com qualquer tipo de lei. O estupro... Você pode diminuir ou aumentar quando é de estupro. A falsa acusação, não. A gente vive uma condição, que não apenas no Brasil, mas no mundo, a gente está vivendo uma condição, que a lei estimula a falsa acusação de estupro. Mike Tyson... Eu não estou falando nem do Brasil, estou falando de outro país em outra época. Mike Tyson beijou na boca da mulher, subiu para o quarto do hotel, ela deu para o cara, dois dias depois ela disse que foi estuprada, depois do dia seguinte ela desfilou, não é isso? E o cara passou seis anos na cadeia, bicho. O quê? Quanto mais famoso o cara é, mais difícil é essa situação. O que que Mike Tyson fez? Qual a religião de Mike Tyson? Muçulmano. Pronto, acabou o problema. É isso, o que vai acontecer... Exatamente, não. Na hora que o casamento, esse casamento não funcionar, ele vai procurar o casamento, onde o casamento funciona, não é isso? Ele vai procurar onde o casamento funciona. Beleza, prostituição, cadê o cafetão? Qual é o scroll, não é isso? O scroll do casamento é o padre e o pai, não é isso? E o scroll da prostituição, o cafetão, não é isso? As pessoas não vão considerar mais mulheres, seres que você pode negociar. Se qualquer mulher pode dizer que você abusou dela, que você passou uma maluja, você vai contratar a mulher para ficar no seu círculo de relacionamento? Sim, sim, é. Realmente já existem esses negócios de contrato de ficar, né? Como é o nome do vice-presidente lá de Trump? Que ele tinha uma regra. O Mike Pence. Ele só chegava a menos de sete metros da mulher com uma mulher, com a esposa dele, ou não sei o que lá, tinha uma série de regras para o cara chegar a sete metros da mulher, não é isso ou não? Caralho, tem isso tudo. Inclusive publicamente, ele não sentava para jantar com ninguém, nem de estado nada. Tinha que ter um homem que ele confiasse, mais a esposa dele, ou não sei o que lá. Tipo, tinha uma regra. A regra do Pence, não é isso? A regra do Pence vai ser uma regra geral agora. Se qualquer mulher, depois de uma semana, dizer que foi estuprada, assediada, ia acabar com a vida do cara, né? É, bom, sim. Eu, sinceramente, já pensei muito sobre isso. E confesso que muito do meu desejo de obter sexo casual, não agora que eu sou casado, né? Então, não existe mais esse desejo. Mas, na época... Não, era o desejo, mas... Não, eu tive que remazeia. Não, eu tinha acabado o desejo. Ô, Coco, eu cortei o Mark aí rapidão. Aqui é o pior que eu vou tentar. O código é dois batidinhas na mesa. Fez assim, corta o Mark. É. Ô, rapidinho aqui, ó. O pessoal tá querendo subir aqui no Twitter, tão subindo, na verdade, a hashtag Monarque Redpill, nos assuntos mais comentados do Twitter lá. Beleza? E o... Cadê? O sobrinho da loja RodaOBTC, arroba RodaOBTC no Twitter. Loja RodaOBTC no Twitter. Tá fazendo um react ao vivo no Spaces do Twitter também, viu? Esse Spaces também tá sendo transmitido no Noster. Tá bom, legal. E, tipo, a questão é... Quando eu tava solteiro, eu ficava pensando... Meu, ficar saindo com um monte de mina, ainda mais eu que sou youtuber, né? Fazer essas coisas de vídeo. Ficava... Eu tinha medo disso. Eu sentia medo disso. Por isso que eu me tornei um cara mais... Mais tranquilo na minha vida sexual. Justamente porque não vale o risco. Eu prefiro bater uma punheta, tá ligado? Mas você sabe o que é Rone Pote, não é isso? Rone... Rone Pote. É isso. É tipo a trap. É o pote de mel. É o pote de mel. Você vira o alvo, porra. É isso. Porque você é famoso. Como é o nome do cara? O cara comia a menina. Todo mundo sabia que ele comia a menina há três anos, porra. O cara que foi preso por estupro, sem ser ouvido o PM aí do bolsonarista que ficava fazendo merda aí. Como é o nome do cara? O cara... Do Rio de Janeiro lá, pô. Como é o nome do cara, rapaz? O Bastinho Bombadinho lá. Como é que é o nome dele? O Gabriel Conteiro. Não, o Gabriel Conteiro. A mulher disse que não. Ele realmente comia ela de direto e tal, não sei o quê. Mas teve um dia que no meio ele pegou a arma e ameaçou ela. E o cara vai preso, imagina. Agora tem um negócio de estupro virtual. Estupro virtual. Aí você vai equivaler ao cara que tá falando alguma coisa na internet, na realidade virtual, com estuprador mesmo de verdade. Você tá desvalorizando, você tá desmoralizando uma vítima real de estupro, bicho. Exatamente. Você começa a banalizar, igual banalizar o fascista. Todo mundo agora... Se eu derrubar isso aqui, eu não caio do jeito que eu quis, é fascista. Pois é, sim. Tá desse jeito. Aí o estupro vai ficar a mesma coisa. Daqui a pouco a palavra da mulher não vale mais nada. Aí a mulher boa, que realmente aconteceu com ela e tal, o que vai acontecer? Não vai... Vai ficar desacredito. É, vai ficar igual a história do Joãozinho. Aqui tem o lobo, aqui tem o lobo. Vai ver, não tem nada. Daqui a pouco ninguém mais vai olhar. Você acompanhou o caso da dona das pernambucanas? Não. A mulher tava em coma e a empregada foi considerada esposa afetiva dela. E o filho da empregada, filho afetivo dela, ficaram com 100% dos bilhões, é bilhões de reais que ela tinha. Isso não é verdade. E eles decidiram agora e vão desligar os aparelhos, não é isso? Isso não é verdade. Sério? Isso tá zoando, não é possível, cara. Rapaz, se ela tivesse Bitcoin, dava pra fazer isso? Na PS3? Com o Multisig? Ela ia passar o Bitcoin pra ela. Ela ia passar o Bitcoin pros descendentes. A PS3 em vida e as palavras e ia dizer onde tava com o Deadman Suite ou em qualquer e-mail. Gmail, Hotmail, todos eles têm lá. Inactivation Settings. Como é que chama? Configurações de inatividade. Você diz os e-mails que você quer de despedida pra cada um ou você dá a sua senha do seu e-mail pra quem você quiser. Você não precisa botar senha nenhuma ali. É só você dizer a minha chapa de aço da Stackbit tá concretada embaixo do azulejo verde da cozinha, não é isso? E mesmo acessando essa informação e o negócio, se o cara não tiver passo-fresa e não acessa um real seu. Não, eu entendo. É bem mais... É normal. Hein, doutor? Quantos por cento do patrimônio da pessoa é do advogado? Na verdade, o cara quer cobrar a OAB, o cara quer cobrar sobre patrimônio total afetado, né? Isso não é sobre patrimônio da pessoa. Então, normalmente, é o dobro, não é isso? O advogado quer beliscar entre 10% e 15% do patrimônio, não é isso ou não? De 10 a 30. Depende do número de advogados, do nível de briga que tem, não é isso? E, além disso, tem quanto de imposto aqui em São Paulo, mortes causa? Pois é. Você quer dar 20% e 30%, 35% do patrimônio seu quando você morre do seu pai e da sua mãe? Ou você quer ter Bitcoin? Ah, eu acho que Bitcoin... Você viu que teve o encontro dos prefeitos lá em Brasília agora? Teve um encontro dos prefeitos lá em Brasília agora, tem uns 15, 20 dias. Os caras do brega, como diz você, dos puteiros, estavam falando que nunca teve tão lotado. Tipo assim, porque esses caras, o prefeito e tal, vai gastar o dinheiro de quem lá? O nosso dinheiro, porra. O dinheiro que o governante tem, que o governo tem, é o dinheiro que rouba da gente. O governo não produz riqueza, ele rouba a riqueza. Sim, isso é verdade. O real, ele pode continuar dentro de uma faixa de normalidade, porque também o dólar, eles estão explodindo agora a emissão de dólar, né? Eles estavam reduzindo, reduziu a base monetária americana pela primeira vez em quase 100 anos. E eles agora não estão tendo jeito, estão tendo um gasto absurdo da guerra e estão tendo um gasto absurdo para salvar os bancos dos amigos, né? Eles vão ter que aumentar, estão mangueando. E se eles manguearem menos aqui, se eles manguearem menos aqui, eles conseguem manter uma paridade até o final do ano que vem. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com barra monarquex. Aponte o celular para o QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!